Olá, boa noite. O tema melhoramento genético ganha cada vez mais força na região de Arasatuba. Um encontro entre pecuaristas e especialistas do setor promoveu o debate para o aprimoramento no assunto. O encontro realizado pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu promoveu o debate sobre a melhor forma de conciliar ganhos na produção de carne e leite sem provocar perdas à natureza. O evento faz parte do programa de melhoramento genético zebuíno. A Arasatuba foi escolhida como palco de discussões por ser destaque no assunto. É um programa voltado para todas as raças zebuínas. Hoje nós vamos tratar aqui da seleção para corte, que é uma das vertentes do programa. E ele pode ser encarado como um instrumento de como identificar e usar a genética da melhor forma possível, no sentido de obter resultados econômicos. A região de Arasatuba é uma região tradicional da pecuária bovina nesse país. Há muitos e muitos anos é uma grande referência, principalmente do boi gordo. E é uma região que ainda possui muita força, força na seleção genética, na produção de bons animais, na introdução de novas tecnologias. E a gente acredita que partindo com a primeira ação aqui de Arasatuba, a repercussão é muito boa, porque daqui saem técnicos, ideias, repercute para o país inteiro. Além do foco no melhoramento genético, o tema sustentabilidade ganhou destaque no encontro. Uma forma de promover benefícios não apenas ao homem, mas também à natureza. A sustentabilidade está permeada em quase todos os negócios da nossa sociedade. Na pecuária em si, ela é bastante importante porque você consegue unir uma pecuária de alta rentabilidade e que você consegue mantê-la por muito tempo, com respeito ambiental e social. Pecuaristas da região têm apostado na tecnologia de melhoramento genético e encontraram no evento um modo de trocar experiências para continuar garantindo qualidade no rebanho. O visual que a gente vê no melhoramento do gado, que você mensura isso aí por pesagens, por todas as medidas que você envia para o programa, mas também pelo resultado que você obtém no dia a dia do produtor que compra essa genética. Então é uma forma de você ter um pós-venda do seu gado. A gente tem visto o crescimento ano a ano, atingindo as metas que a gente está desejando.